Alô, alô, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Alô Ciência, meu nome é Camila, eu sou a Bala, eu sou o Lucas Andrade, e hoje a gente está com uma convidada muito querida, muito especial, que é a Ingrid, professora da UFRJ, você quer se apresentar, Ingrid, falar um pouquinho de você, quem você é, o que você gosta, onde você trabalha? Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Ingrid Janos Pereira, eu sou médica veterinária, microbiologista de alimentos, e a minha casa hoje é o UFRJ, no campus Macaé. Eu sou a mãe da Débora, de 5 anos, gosto muito de ciência e microbiologia na veia, vamos lá. Ótimo, muito legal. Então, a gente está aqui com a Ingrid hoje e ela se apresentou, ela falou um pouquinho sobre microbiologia, e que ela trabalha, que ela é veterinária e tal. Isso tem tudo a ver com o nosso episódio de hoje, e a gente vai começar a falar sobre resistência de bactérias e como que isso está relacionado à produção de carne. Vocês já pararam para pensar sobre a relação disso, se existe uma relação entre esses dois temas? E é isso aí, bora para a pauta! Bora! Quase 3 quartos dos antibióticos vendidos no planeta são destinados à produção de animais para corte e indústria. Indústria que, desde 2000, cresceu entre 40% e 68% na Ásia, África e América do Sul. Cientistas da Suíça constataram que existe uma associação entre o uso de antibióticos e o desenvolvimento da resistência entre esses medicamentos e bactérias das espécies Escherichia coli e Staphylococcus aureus, e do gênero Salmonella e Campylobacter, causadoras de doenças em animais de corte e seres humanos. A proporção de antibióticos que já perdeu a capacidade de eliminar metade dessas bactérias em galinhas aumentou de 0,15% em 2000 para 0,41% em 2018. Em porcos, a taxa quase triplicou, passou de 0,13% para 0,34% no mesmo período. Vários países de baixa ou média renda aparecem na análise nessa pesquisa como áreas importantes de surgimento de resistência, principalmente na Ásia e na África. O Brasil também está na lista, em especial os Estados do Sul. Os pesquisadores alegam que está diminuindo o arsenal de medicamentos para combater bactérias nocivas à saúde dos animais criados para a indústria alimentícia. Eles estimam que, no mundo, 9% dos bois, 18% dos porcos e 21% dos frangos sejam criados em regiões em que há resistência a antibióticos. Esse texto foi adaptado de uma reportagem da revista PAPESP de dezembro de 2019, então não faz tanto tempo assim. Diante disso, a gente pode se perguntar, como acontece o aumento da resistência de bactérias a antibióticos? Por que os antibióticos existentes estão perdendo a eficácia? Como e por que esse assunto está sendo relacionado à produção de carne no Brasil e no mundo? Quais as implicações disso para a nossa vida? Acho que a gente pode começar, então, discutindo como que aumenta a resistência a antibióticos em bactérias. Como que é feito, como que as bactérias ficam mais resistentes aos antibióticos. Será que elas escolhem ficar mais resistentes? Será que é algo que elas conseguem decidir? Ah, está vindo esse antibiótico aí, acho que eu tenho que ficar mais forte. Será que é algo que elas conseguem praticar? Como será que isso acontece? Tem um trechinho do livro A Origem das Espécies, do Darwin, que ele vai explicar esse processo. Na verdade, foi o que ele definiu nesse livro, que é a teoria de seleção natural. Eu vou ler esse trechinho e depois a gente discute como que isso também pode ser causado por seres humanos, que daí vai ser outro processo, que vai ser seleção artificial, que a gente vai chamar. O que o Darwin escreveu foi assim. Como cada animal existe por uma luta pela vida, é claro que cada um deve estar bem adaptado ao seu lugar na natureza. Graças a essa luta, variações, embora leves e procedentes de qualquer causa, em algum grau, úteis aos indivíduos de uma espécie, nas suas infinitamente complexas relações com outros seres orgânicos e com suas condições físicas de vida, tenderão à preservação de tais indivíduos e serão geralmente herdados pelos descendentes. Os ascendentes também terão, assim, uma melhor chance de sobreviver. Pois, dos muitos indivíduos de qualquer espécie que praticamente nascem, apenas um pequeno número pode sobreviver. Chamei a esse princípio, pelo qual cada leve variação, quando útil, é preservada, pelo termo seleção natural. Bem, o que o Darwin está falando aqui é que os indivíduos de uma população, eles já nascem com uma determinada variação entre eles. Então, se a gente pensar numa população de bactérias, nem todas as bactérias nascem iguais. Elas vão ter variações referentes à resistência ou não de algum antibiótico. Por exemplo, se a gente está olhando para o carácter resistência antibiótico, elas vão variar entre si naturalmente já. Assim como toda a população, não é? É, é que só porque a gente estava falando de bactéria trouxe esse exemplo. Mas a gente pode pensar, por exemplo, em populações humanas, que são mais resistentes ou não a determinados tipos de doenças, de patógenos. E aqui a gente está falando de resistência apenas, né? Só para esclarecer um pouquinho. É que a seleção natural, ela serve para explicar a evolução em populações bacterianas em determinado nível, que é o que a gente fala de transmissão vertical de genes, ok? É exatamente isso que você está falando. Então, existe uma pressão positiva no ambiente, no ecossistema onde essa população bacteriana existe. E o que a gente chama de pressão positiva nessa hora é a presença do antibiótico. Então, as bactérias que têm melhor adaptação a essa pressão positiva, obviamente vão sobreviver à ação desse antibiótico no meio. E as outras seriam eliminadas. As bactérias, elas não crescem como a gente cresce. Elas crescem em número. Então, elas geram clones. Então, durante a transmissão vertical, vai ocorrer a duplicação do material genético e a septação da sua parede, formando duas cópias idênticas à célula que originou elas. Então, é essa população que foi capaz de sobreviver à pressão positiva imposta pelo antibiótico no meio, ela vai crescer e, obviamente, vai se adaptar melhor a esse ambiente. Então, isso é o que explica e define muito bem seleção natural com o olhar de Darwin. Só que tem um plus, as bactérias têm um plus agregado a isso aí, que é o que a gente chama de transmissão horizontal genética. Por quê? Porque elas têm elementos genéticos transmissíveis móveis extracromossomiais. Então, elas conseguem transmitir informações genéticas de sobrevivência em elementos fora do seu genoma, fora do seu cromossoma. E esse material, ele consegue ser autorreplicável e ele consegue ser transmitido entre espécies idênticas e por espécies diferentes. Então, é comum a gente ver aí resistência sendo mediada por uma espécie bacteriana para outra. Então, é o caso da resistência à vancomecina, que começou em Perococos e foi chegar no Estaculococos lá do hospital. Então, a transferência horizontal de genes, ela não está dentro da tabulação da seleção natural de Darwin. Ela é um plus. E ela parece ser, nesse caso, a porção mais efetiva na manutenção da transmissão da resistência nos diversos ambientes que a gente tem. Por quê? Porque as bactérias, elas vivem em comunidade. A gente, vou chutar um exemplo aí de uma comunidade bacteriana, o prato gastrointestinal. Lá no nosso intestino tem mais bactéria do que células, propriamente ditas. Então, elas estão ali em equilíbrio com aquele ambiente, ajudando o nosso processo digestivo. Nós estamos saudáveis e está tudo muito bem, obrigada. Até que a gente passe por uma infecção e precise tomar um antibiótico, ok? Um antibiótico que vai ser ingerido e ele não vai só atacar aquele micro-organismo que está causando uma infecção no seu dedinho lindinho do pé, né? Ele vai circular por todo o seu corpo, vai cair na corrente sanguínea. Então, não vai ser só a bactéria que está causando a doença que vai ser afetada, mas todo um conjunto microbiano que faz parte, que compõe a microbiota do seu organismo, né? Então, com isso, com essa pressão positiva, algumas bactérias irão morrer nesse ambiente e outras vão sobreviver. Esse material morto, de bactéria morta, libera nesse ambiente esses fragmentos de DNA, ok? Que podem, então, ser captados por outras bactérias que não têm nada a ver com... Nossa, que bizarro! Por isso que eu falei que o buraco era mais embaixo. E aí elas meio que pegam possíveis proteínas, é possível isso? A gente tem três mecanismos básicos. A transformação é quando esse material genético está perdido no ambiente, porque as células morreram, Então, elas têm um aumento da permeabilidade da membrana delas para captar o material genético do ambiente, ok? O outro método é o de conjugação. A gente tem uma célula... Eu costumo dizer que, assim, tem uma célula doadora e uma célula receptora, entendeu? E aí existe um que a gente chama de pile conjugativo, que é como se fosse um canal, um poro, ok? E por esse poro, por esse canal, passa o elemento genético móvel para a célula receptora. Isso se chama conjugação. E tem uma outra forma da bactéria ficar resistente, é quando ela é infectada por um vírus, por vírus chamados vírus bacteriófilos. E aí esses desencarreiam os genes de resistência. E aí o pior do que tudo isso é que, às vezes, esses elementos que são extracromossômetros, que estão livres, né? Que podem ser transferidos de uma célula para outra, de espécies diferentes, eles não carregam um único gene para resistência. Eles carregam clusters de genes. E aí é o fenômeno que a gente chama de multidroga resistência, os superbugs, né? Que são as superbactérias, né? Que elas se tornam representantes a várias classes de antibiótico. E aí, quando o indivíduo precisa usar o antibiótico quando ele está na UTI, não tem mais. Não tem nada que vai matar essa bactéria. E aí, só para vocês terem mais ou menos ideia para onde a conversa vai nos levar, né? Um preâmbulozinho. Como é que a gente adquire essas bactérias existentes? Vamos pensar na produção de carne. O animal está vivo, né? Mas ele vai ser abatido para virar o nosso hambúrguer. Então, vamos lá. Durante o abate, pode acontecer uma contaminação dessas bactérias intestinais na carcaça ou não, tá? A contaminação pode vir do ambiente. A faca, o gancho, a água, a poeira, o manipulador pode contaminar. Então, a gente pode ter uma contaminação durante o abate, a gente pode ter uma contaminação pós-abate e a gente pode ter o que a gente chama de contaminação cruzada. O que é contaminação cruzada? É o que acontece normalmente na nossa casa, né? A gente tem frango. A gente sabe que frango e salmonela são coisas que andam juntas. Todo mundo já está cansado de ouvir. O problema é que o frango, a gente vai comprar o frango, a gente vai limpar o frango, vai preparar o frango, a gente vai cozinhar o frango, vai assar esse frango, vai temperar, vai aquecer. A salmonela, ela é termossensível. 70 graus, 10 minutos, a gente mata a salmonela e o problema não vai ser a salmonela, mas no frango. Mas a pia, a tábua de corte, a faca que a gente usou para cortar um inocente tomate, uma inocente alface, uma brócoli para fazer a salada vegana que acompanha o frango, ela pode acabar se contaminando. Então, esse é o fenômeno da contaminação cruzada. Se você jogar no Google hoje, Salmonella Outbreaks, USA Salmonella Outbreaks, você vai procurar no site do TDC, você vai ver que os últimos surtos de doença transmissível por alimento associada à salmonela não é de frango. É mamão-papaia. Caraca! Vem dos locais, das fontes de alimento mais inesperadas. Bom, a gente já estava bem paranoico por causa de Covid e agora a gente vai ficar muito melhor, né? Depois desse episódio. Desde que ela começou a falar dos elementos móveis, que eu lembrei de quando eu aprendi isso na graduação, que eu fiquei, assim, alguns dias em choque, porque como que existe isso, gente? E esses elementos móveis, assim, não é só resistência a antibiótico, é resistência a metal pesada, resistência a alguns desinfetantes, por exemplo, cloro, né? Uma bactéria pode ficar resistente ao cloro e a gente fica falando água sanitária, água sanitária o tempo inteiro. Não tem limite? Elas vão dominar o mundo, a bactéria vai dominar o mundo. Você já está no Brasil, não morrer de bala perdida, acidente de carro queimado, afogado, provavelmente você vai morrer de sério. Ah, não. Não, mas, ó... A vida já está boa, já está tranquila a vida, né? Por que mais uma preocupação? Mas, assim, não existe um limite, assim, sei lá, físico na bactéria ou então de energia, que isso vai chegar um momento que não vai compensar ela ter mais esses elementos dentro dela? E agora é que os últimos trabalhos, eles não revelam isso, né? Os primeiros países a divulgar, né, esses resultados foram a Dinamarca, Nova Zelândia, Canadá, lá no início dos anos 2000. Estava começando a entrar na era pós-antibiótica, né? Estava começando, o pessoal ia entender e ia começar de uma maneira forte criar políticas para o banimento do uso de antibióticos na produção animal, né? Então, vários países na década de 90 já começaram a banir, já não fazem mais uso. O Brasil está nessa mesma corrente, tá bom? Só que no Brasil, óbvio, a gente não tem sistemas de controle epidemiológico como tem nesses países, a gente não tem uma vigilância que realmente possa, a gente pode dizer, ó, o frango do Brasil não tem antibiótico. É o frango. Só que tem uma coisa, assim, que é a favor disso tudo, né? É que o Brasil, ele hoje é um grande exportador de carne, né? Então, assim, ele precisa atender às vezes exigências do mercado, do mercado externo, né? Então, ele é cobrado por isso, entendeu? Então, assim, se o perfil do consumidor externo dele muda, obviamente, essa pressão, ela é imposta na produção interna, no produto interno, tá? O problema é que a nossa produção, ela é muito heterogênea. Então, a gente tem, assim, grandes clusters econômicos que sofrem uma pressão de mercado muito grande. Então, elas fazem, elas têm rastreabilidade, né? Interna delas, né? Mas a gente tem produtores pequenos, né? O Brasil é muito vasto. Então, a gente não... Eu, assim, eu tô acostumada a trabalhar com agricultura familiar, atender aquele senhorzinho malta ali que trabalha ali. E aí, eu vejo o pessoal usar antibiótico direto pra tudo. Você pode falar um pouquinho também sobre como que é a aplicação do antibiótico? É quando o animal tá vivo? É depois quando a carne já foi retirada? Eu não sei, assim, também. Vamos lá. É com animal vivo. Na verdade, basicamente, são três formas de você usar antibiótico na questão da produção da carne. A primeira delas, e a mais lúcida de todas elas, é o uso terapêutico do antibiótico. O animal tá doente, então você vai usar um antibiótico pra tratar o animal. É o uso terapêutico. E isso aí, não tem como a gente criar uma política internacional pra proibir isso. O animal vai ficar doente, a gente tem que tratar. Se você tiver um pet em casa com um processo infeccioso, óbvio, eu vou usar antibiótico pra cuidar. Então, o uso terapêutico, esse é irrevogável, ok? Mas existem dois outros usos que um, que a gente chama de, pode ser de dois tipos, a profilaxia e a metaprofilaxia. O que é a profilaxia? É quando você sabe que na região onde você cria esse animal existem doenças que são comuns, tá? Ou existem práticas na produção onde a falta de higiene não pode ser controlada. Então, você usa um antibiótico em subdoses, não a dose terapêutica, mas em subdoses, na ração, injetável, pra prevenir a ocorrência da doença. A outra é a metafilaxia. Aparece um, dois animais doentes no rebanho. Pra controlar a disseminação dessa doença, no rebanho inteiro e você não vê todos os animais doentes, apareceu o animal doente, porque o que você faz trata aquele animal doente e, consequentemente, todos os animais do rebanho. Então, essas são as formas profiláticas do uso. E o terceiro é o uso do antibiótico como promotor de crescimento ou como o pessoal chama de melhorador de desempenho. Que começou a acontecer na década de 50, foi liberado pelo FDA. Isso era o acréscimo de antibióticos na ração. Então, o antibiótico vem em saco, em pó, literalmente em pó. Aquilo era misturado numa determinada quantidade na ração do animal e era oferecido o animal comia ração e antibiótico. Só para melhorar a performance dele? Literalmente melhorar a performance. Por quê? Porque você seleciona bactérias na microbiota intestinal que aceleram o processo de digestão. Você seleciona uma microbiota que faz com que esse animal engorde com versão alimentar, foca na conversão alimentar. Então, por isso que você tinha animais engordando, ganhando peso em um menor espaço de tempo. Então, você melhora a performance do animal. Essa forma de uso de antibiótico como promotor de crescimento é que foi o foco das políticas internacionais e tem sido desde a década, desde lá de 2015, 2016, quando teve uma grande reunião proposta pela OMS e criaram-se um plano para definitivamente brecar o uso dos AGPs, os antibióticos antimicrobial for growth promotion. E aí, vários países aderiram a isso e foram gradativamente tirando esses antibióticos como promotores de crescimento. É, porque eu imagino que deve ter outras maneiras de você fazer o boi crescer mais, né? Tipo, mudar a alimentação dele. Então, o que acontece é o seguinte, tem muita boca no mundo hoje para comer, né? E os hábitos alimentares da população mundial aumentou muito. Por quê? Porque a qualidade de vida melhorou, as pessoas estão ganhando melhor. Então, hoje as pessoas estão indo mais a restaurante, hoje as pessoas estão comendo mais fast food, né? E se você parar para pensar, eu, por exemplo, eu acho que eu só preparo a minha comida no sábado e no domingo. Toda semana quando eu estou trabalhando, eu procuro um lugar na rua para almoçar. Então, assim, o hábito humano, a dieta humana mudou bastante, né? Então, assim, o perfil do consumidor de carne mudou bastante. Então, você falou que tem esses três usos de antibiótico. Para mim, né? O primeiro é o mais... Parece que é o mais sensato. E os outros dois, você acha que já é, já chega a ser abusivo ou tem um limite? Você acha que esses podem causar esse problema de superbactérias e tal? Não, com certeza, né? Por que aconteceu todo esse problema? Pelo uso indiscriminado. Quando descobriram um antibiótico lá, Alexander Flame, em 1928, sei lá, do tempo do Ronca, estava acontecendo a primeira grande guerra mundial. Então, o pessoal, naquela época, morria mais de infecção do que de tiro de bala. Né? Então, quando veio a penicilina, o que eles fizeram? Testaram a penicilina nos soldados. Os soldados iam para a guerra, uma seringuinha de vidro, tomavam um tiro e, creio, enfiavam a penicilina. Caraca. E aí, os soldados pararam de morrer e foi, eu estou contando, esses são os bastidores, tá, gente? São coisas que a gente lê nos livros. Sim. São coisas que a gente lê nos livros. E aí, entra a era antibiótica, né? Então, o antibiótico foi a solução para uma série de miagmas, na época, não se chamava doença, se chamavam-se miagmas, né? Só que, logo depois, década de 40, aí veio a segunda grande guerra mundial, em 1945, já começou a surgir resistência. Por quê? Porque a gente começou a usar antibiótico de forma indiscriminada. Então, a aprovação dos antibióticos como promotores de crescimento para os animais é um exemplo desse uso indiscriminado de antibiótico, ok? Você dá um, qual que era o foco, se a gente tivesse mantido desde aquela época o foco principal, que é o foco terapêutico, talvez a gente não tivesse chegado a esse, ao ponto que a gente está agora. Não é só também o uso do antibiótico na alimentação, mas o próprio uso nosso, no nosso dia a dia, né? Hoje em dia, o uso consciente do antibiótico, ele tem sido uma premissa porque a Anvisa liberou aí venda de antibiótico com prescrição médica, mas antes disso a gente tinha um probleminha de garganta, a gente tinha no farmacêutico, que medinho que você tem aí para dor de garganta? Os próprios médicos nos hospitais, né? É o que eu chamo de empurroterapia, empurra antibiótico goela abaixo, né? Se você está com uma cistite, ele não vai pedir a sua urina para fazer uma cultura e um antibiograma, ele primeiro vai tratar com o antibiótico. E se em 15 dias você não melhorar da sua cistite, você volta no médico. Se você não melhorar nesses 15 dias, ele vai fazer o que com você? Vai prescrever outro antibiótico, né? Então, assim, o uso indiscriminado, ele sofre pressão de vários setores. O setor veterinário, o farmacêutico, o médico, grandes patentes, né? E aí entra a teoria do caos. A minha dúvida era se, por exemplo, esse uso indiscriminado logo depois da Segunda Guerra, por exemplo, e quando ele foi, começou a, por exemplo, quando começou, todo mundo começou a usar antibiótico, seja na medicina, seja na produção de alimentos, ele foi feito tendo em vista que isso poderia levar à resistência de bactérias. Então, a indústria sabia disso ou ninguém sabia da resistência? Naquela época não se pensava nisso, não se enxergava. Pensa, naquela época não tinha PCR para a gente detectar gene de bactéria. A gente não conhecia o genoma bacteriano, a gente não tinha nenhuma prova diagnóstica que permitisse a gente identificar esses tais genes móveis. Não, eles só sabiam que usou o antibiótico e ele não funcionou. Era assim que reagia. A resistência era conhecida pela falha medicamentosa, não por um processo genético. Então, isso começou a surgir quando vem a biologia molecular, os programas epidemiológicos de estudo que conseguiam fazer estudos retrospectivos, daqui para trás vamos analisar como é que isso começou, e os bancos de genes e tudo isso que permitiu chegar a essa conclusão. Então, esse enigma da pirâmide começou a ser desvendado a partir de 1995, meada da década de 90 para cá. Então, quando foram os primeiros alertas a serem lançados em relação a isso. Esse terceiro uso que você indicou dos antibióticos, ele é um uso super difundido aqui no Brasil e no mundo inteiro? Ou existe algum movimento que está tendendo a diminuir isso? Hoje existe, sim. Hoje existem campanhas mundiais. Hoje, por exemplo, tem um plano chamado Action Plan on Antimicrobial Resistance. É um plano de ação anti-resistência antimicrobianos para o quadriênio de 2016 e 2020. Ah, era uma meta de 2016 para frente. É isso, para 2020. Estamos nela, né? Em pleno 2020. E deu certo? Só que ainda... Não sei. Eu acho que com o coronavírus a gente nunca mais vai falar de resistência antibiótico. Será? Ah, vai, vai. Eu fiquei famosa de uma hora para outra aí porque eu fiz a minha tese de mestrado, de doutorado para o contidiótico chamado azitromicina. Nossa. Viu como é que eu fiquei famosa de uma hora para outra? É. Eu fiquei porque a azitromicina ela é uma acrolíbe de predileção para o tratamento de estreptococcus resistente à penicilina. Então, o que aconteceu com o estreptococcus? Primeiro, ele ficou resistente à penicilina. Aí, a penicilina não funcionava mais. Então, pegaram uma outra classe que é o macrolídeo, né? Usou, 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 o que aconteceu? Ficou resistente. E aí, só que só tinha azitromicina para uso humano, não tinha para uso veterinário. Calhou que quando eu comecei o meu mestrado em 2005, lançou a azitromicina para uso em veterinária. Então, até então não se usava para cachorro, não se usava para pet. E olha que coisa maravilhosa. É um antibiótico via oral, dose única diária por três dias. O sonho de todo dono de gato, né? Quem tem gato, quem tem gato sabe o que é dar uma pílula de qualquer coisa para um gato. Então, você pensa qualquer coisa que o gato tinha, o que fazia com o gato? Taca a azitromicina nele. Taca a azitromicina nele. E hoje a azitromicina ela é utilizada para pessoas com covid também, não é? Covid é. Faz parte do protocolo cabo de guerra aí. Que é justamente... Azitromicina, zinco e ivermectina. Aí ela está indo nele. Ah, por isso. Você ficou famosa. Aí eu fiquei famosa. De uma hora para outra o pessoal diz... Aí o pessoal clica a azitromicina. Aparece o dobizinho da menina lá. Eu falei assim... Tá, dói. Ficou falando... Finalmente, tô te reconhecendo. Mas eu não tinha nada a ver com isso. Porque acontece... Em 2005, começou a lançar ela para uso veterinário. Os veterinários, nossa, todos os nossos problemas são resolvidos pelas azitromicina em dois anos. Olha que eu trabalhei com cepa pra caramba. Já tinha... Eu já consegui detectar 48% de resistência nas bactérias de origem em cães e gatos. Dois anos? Em dois anos. Isso no Rio de Janeiro. Gente, isso é muito rápido. Isso é muito rápido. Aí o pessoal da Dinamarca, que foi o primeiro país, primeiro país, a abolir totalmente o uso de antibiótico. Tá? Foram os primeiros mesmos a fazerem isso. Isso em 2000, há 20 anos atrás. Então, eles têm aí muito tempo já. Já tem 20 anos de pesquisa aí pós uso de antibiótico como promotor de crescimento. E eles viram que esses genes ainda se mantêm na população bacteriana. Ou seja, a velocidade de perda do gene ela é muito menor, muito mais lenta do que a velocidade pra adquirir. Então, é o famoso fenômeno, né? It's easy to get, it's hard to lose. Não é fácil de pegar, mas difícil de perder. Então, 12 anos depois, eles ainda continuam detectando essas bactérias resistentes em frango, em porco. É, eu ia perguntar mais qual é a chance disso virar uma pandemia? Já virou. Já virou. Já é pandêmico. Começou na Europa e em 2012 a gente teve um super alerta, né? A famosa KPC, que é a Clebezella pneumonia resistente a carbapenemase e é a última, última literalmente opção que a gente tem pra tratamento da Clebezella e ela já apareceu resistente nos hospitais da Europa, Itália, Espanha, França e no Brasil a gente já isolou a KPC também. Mas que, qual que, que bactéria que é essa? Ela, ela é conhecida como? Ela, a bactéria Clebezella pneumonia ela causa uma doença chamada fibrose cística. É uma pneumonia ela provoca uma fibrose com destruição em massa de alvéolo e a pessoa vem óbito por falência respiratória isso em poucos dias, né? Então, como não tem opção terapêutica pra isso a única opção seria o transplante mas aí você vai transplantar uma pessoa você vai ter que fazer uma imunossupressão você faz uma imunossupressão aí você tem uma reinfecção então não tem tratamento basicamente porque o ambiente hospitalar é muito difícil você controlar o fenômeno que nós chamamos de infecção hospitalar às vezes um paciente ele entra pra um tratamento e ele vai ficar internado por um tempo indeterminado ele usa um catéter endovenoso de longa duração vai funcionar uma veia vai ficar com aquele catéter e aí aquele ambiente que tá ali do lado dele numa sala de UTI morreu um paciente com uma KPC então assim a transmissão dentro do ambiente hospitalar ela é muito intrínseca então essa pandemia a gente não consegue enxergar porque a gente só consegue perceber a existência dela no momento que a gente precisa do hospital então é quando a gente tá no hospital numa situação crítica precisando de uma de um tratamento intensivo e que a gente vai precisar das drogas pra combater essas infecções é que a gente percebe que não existem mais opções entendeu então essa pandemia ela já existe nos hospitais em escala mundial não é uma realidade única e exclusiva dos Estados Unidos da Europa é do Brasil China em todo lugar já é uma pandemia o que eu ia perguntar Ingrid era que você falou que no Brasil a produção de carne ela é muito variada né sim resumidamente no Brasil a gente tem três sistemas sistemas de produção a gente chama de extensivo semi-intensivo e intensivo e que no Brasil a gente tem o extensivo que quase não tem na Europa e nos outros países porque a gente tem pasto a gente tem área pra criar animal solto comendo capim a maioria dos países não tem e aí usa o sistema que a gente chama de intensivo que é 100% confinado em galpões fechados em currais os animais são criados do sistema intensivo o semi-intensivo que também é bem praticado no Brasil o animal fica solto no pasto mas nas épocas mais restritas que a gente chama de época seca quando não tem capim capim seca esses animais vão pro sistema confinado e quando eles estão confinados eles comem ração ou o que a gente chama de silagem né que é a vegetação que eles na época que tem capim muito capim disponível parte dessa produção ela é guardada em silos pra no período de seca né ter capim disponível pra esses animais então no semi-intensivo e no intensivo entra a ração no extensivo é a pastagem né então essa é a diferença então nos sistemas semi-intensivo e intensivo aí a gente tem com certeza maior probabilidade do uso do antibiótico era isso que eu ia perguntar como que a diferença a variação na produção de carne no Brasil variava com relação ao uso de antibiótico então quanto maior o confinamento maior o uso de antibiótico é por causa do arrastamento tá mas obviamente são tecnificados é uma produção tecnificada então quanto mais você investe em tecnologia melhor o ganho de peso só pra você ter uma ideia eu fui em fazendas que era ficava assim de boca aberta né os animais eles são chipados eles tem um microchip aqui o computador passa faz a leitura do microchip na testa e aí ele consegue colocar por animal a quantidade exata que esse animal precisa de ração de sal gente não é mais um animal isso ele tornou o animal um produto assim já é um produto há muito tempo né mas ele magnificou o animal é tipo passar alguma coisa no supermercado isso ajuda muito né a questão que a gente tava falando que é a conversão alimentar né quando você dá uma alimentação balanceada então você pode sim você alcança níveis de produção altíssimo se você for investir em dieta se você for investir em higiene né em tecnologia de gestão como o APPCC né só que isso gera custo né nem todos os sistemas de produção no Brasil são tecnificados né então por exemplo você vai lá pro Pantanal viu como é aquele animal no Pantanal né que são aquelas imagens que a gente vê da Globo nas novelas da Globo né no rei do gado o gado correndo no pasto o Pantanal é rei do gado né o irmão friado solto né só com capim e até mesmo quando o sistema intensivo e o extensivo quando ele é criado no capim tem que ter tecnologia porque se você melhorar a qualidade do solo você melhora a qualidade do capim e carne é capim carne é capim quanto melhor a qualidade do capim mais o que eu acho fabuloso comer capim virar picanha só mas então você acha que as soluções para esse problema são justamente essas que você disse são várias as soluções uma delas já está em andamento que é a racionalização do uso de antibióticos tem vários elos dessa cadeia não só no setor agropecuário mas no setor farmacêutico e no setor médico humano tá então utilizar antibiótico de ru é racional para combate à doença somente para isso somente outra é a mudança no perfil do consumidor hoje se você for nos Estados Unidos existe o top 10 das indústrias de alimentos que usam um selo verde com compromisso ao consumidor de não usar antibiótico então assim quando tem um esclarecimento do consumidor em relação a isso e há uma mudança no perfil do consumidor então isso gera um efeito rebote então isso acaba criando uma tendência de consumo então isso já tem sido observado em alguns países no Brasil a gente não chegou a esse nível de esclarecimento ainda tá muito longe disso acontecer no Brasil porque geralmente esses produtos são mais caros então lá não são mais caros nos Estados Unidos não é mais caro mas americano tem dinheiro para pagar né mas você acha que nos Estados Unidos as pessoas seriam dinheiro para pagar para os produtos mais caros eu não sei como funciona no perfil de consumo lá mas eu sei que a desigualdade social também é grande né sim eu vou dar um exemplo de uma marca que tem selo verde hoje McDonald's ok o McChicken hoje eles assinaram um termo de não usar então Tyson que é uma Wendy's são marcas assim que assinaram um compromisso né de não de não usar e não e não são preços exorbitantes são preços acessíveis no Brasil a criação orgânica que é né que está crescendo a cada dia mais né e tem atingido uma parcela muito grande de consumidores ela é um digamos assim um grande parceiro para essa mudança de comportamento só que ainda é meio difícil porque o produto orgânico no Brasil é muito caro e a produção orgânica ela é complexa porque um animal que é criado de forma orgânica o que é uma galinha criada de forma orgânica tira uma galinha da gaiola e bota a galinha para viver igual uma galinha ciscando no chão como uma galinha hoje para criação orgânica vai levar quase três meses para engordar conta que uma criada no sistema intensivo leva 36 dias então a diferença desse selo essa é a grande diferença assim tem o selo daqui de orgânica diferente de lá selo verde que eu falei foi uma nomenclatura que eu usei mas é um compromisso ético das empresas com o consumidor então a mudança no perfil do consumidor esse Ivan Bueca que você sugeriu aí no seu texto ele tem um trabalho dele que eu achei que ele fala na redução do consumo de carne e aí ele usa um modelo estatístico escatológico ele pega a previsão de 2015 ele começa a fazer esse estudo em 2015 e ele vai até 2030 e ele faz uma previsão para redução do uso de antibiótico caso haja uma redução no consumo de carne aí ele fala assim olha se houver uma redução no consumo de carne per capita dia ou seja um americano por dia se ele comer 40 gramas de carne ou seja um hambúrguer regular um pouquinho mais grossinho 40 gramas vai haver uma redução no consumo de antibióticos de 66% o normal do consumo americano dia é 500 e poucas gramas quase meio quilo de carne ah caramba então se ele começar a comer só 40 gramas você reduz o consumo produzindo menos carne ou consumindo menos antibióticos o raciocínio não é não é não é a gente voltar ao que a gente era antes entendeu a gente voltar ao que a gente era quando a sua mãe por exemplo era adolescente se a gente voltar a gente ser o que a gente era uns 30 anos atrás a gente reduz muito a história do que a gente é hoje aí ele chegou num número mais razoável um hambúrguer pra um americano realmente pode ser muito pouco 165 gramas um bife de contra filé por cabeça por dia reduz em 22% o consumo de antibióticos caramba quase um 4 vocês não lembram uma campanha que aquele cara do Beatles qual que é o que está vivo ou uma cartinha que ele fez sim segunda-feira sem carne isso aí é esse conceito entendeu a mudança no hábito alimentar a mudança na dieta só que não tem como você tem dinheiro você está feliz você vai comer o que gente proteína animal açúcar e gordura não tem nada que faça um ser humano mais feliz do que consumir açúcar ah mas a cultura fit está aí a galera está aumentando eu estou vendo né Tom você é desse eu mesmo a pergunta que eu ia fazer além dessas coisas macro econômicas e tal o que o nosso ouvinte a nossa ouvinte pode fazer quanto a isso reduzir o consumo de carne seria uma das possíveis soluções o que que o cidadão comum poderia fazer seria reduzir o consumo de carne utilizar técnicas higiênicas para o preparo do alimento a simples lavagem de vegetais e verduras minimiza muito porque a superfície desses vegetais tem essas substâncias antibióticas então práticas higiênicas ajuda bastante a consciência do uso racional do tratamento de infecções também e exatamente isso cobrar dos produtores né você vê é tudo tendência de consumo mesmo se você parava para pensar há uns cinco anos atrás você ia no mercado você encontrava qualquer produto lact-free zero lactose não há cinco anos atrás não se ouvia falar em alergia à proteína de leite há cinco anos atrás não se ouvia falar há cinco anos atrás não existia doce de leite leite condensado nada zero lactose não existia é uma tendência de consumo é uma tendência de consumo que mudou entendeu então assim exatamente isso quanto mais pessoas na sociedade esclarecidas em relação a esse assunto com pertinência não por ideologias N, X, Y, Z mas com consciência mesmo sobre o fato né aí a gente consegue realmente chegar a um denominador comum mas vai levar tempo tá e uma coisa legal do selo que você falou por exemplo o selo verde que indica se o produto utilizou ou não antibiótico na geração desse produto ele não era especificado só pra produtos de origem animal né ele também vinha por exemplo se eu vou comprar um alface ou algum vegetal ele também indicava se aquele que aquele vegetal também teve antibiótico ou ele era específico pra carne pois é mas olha só e vegetal a gente não tem essa questão de usar o antibiótico como pra promotor de crescimento só que o problema do vegetal é a técnica de cultivo né a maioria dos adubos que a gente usa os fertilizantes tá não tô falando de agrotóxicos tô falando de fertilizantes eles são o que? são proteínas de origem animal é pena de animal é resto de osso é resto de fezes ah então esse animal que tá lá no curral que faz cocô pra caramba toneladas de toneladas de cocô aquele cocô é fermentado ok e vira o adubo vegetal então tudo que ele colocou pra fora junto com as fezes foram micro-organismos DNA isso fica presente no adubo que é utilizado como fertilizante e aí tá ali entendeu é absorvido pela planta aí você pode pensar ah então vamos cultivar alface na água ótimo vamos cultivar alface na água a água também tem cloro também tem uma série de substâncias antibióticas e por aí vai a microbiota do solo ela produz antibiótico assim em larga escala por quê? o que que é um antibiótico? a gente tem uma sutil diferença entre antibiótico e antimicrobiano antibiótico é qualquer substância natural produzida por um micro-organismo para inibir o crescimento de outro micro-organismo então produzir antibiótico é algo que faz parte do metabolismo bacteriano em uma comunidade é a forma que ela tem de sobreviver ela compete pelo alimento ela tem uma outra espécie que compete com ela ali na quiricite então como é que ela mata o inimigo dela? ela não tem uma espingarda na mão para fazer isso ela libera uma substância essa substância é tóxica para o competidor dela foi assim que Fleming sem querer descobriu a penicilina o fungo estava disputando com o stasciolococcus lá na placa dele um fungo que veio da poeira e aí esse fungo chamado penicilium produziu uma substância e aí daí o apelido penicilina o que eles têm feito são diversos tipos de terapias e aí nessas terapias eles misturam os antibióticos que você dá para um paciente mais de um antibiótico para ver se o efeito de dois é maior do que o efeito de um a gente chama de sinergismo terapêutico a gente usa uma droga para ampliar o efeito da outra isso por exemplo existem betalactâmicos que a gente associa a inibidores de betalactamase o mecanismo de resistência é uma enzima extracelular que a KPC libera ou seja então antes do antibiótico atingir o alvo na bactéria ela libera uma enzima no ambiente essa enzima destrói o antibiótico antes do antibiótico ser absorvido pela célula bacteriana essas enzimas são chamadas de betalactamase de espectro estendido então o que que eles fazem eles usam antibióticos associados a inibidores de betalactamase esse inibidor não tem efeito nenhum sobre a bactéria ele tem efeito sobre a enzima ok então o que que esse sinergismo faz ele primeiro inibe a enzima no meio extracelular e a enzima da bactéria estando inibida ele consegue atingir o alvo dele cara é muito louco pensar em todos os tipos de estratégias que a gente tá tentando desenvolver pra lidar com essa alta resistência nossa que incrível é louco é louco então muito legal gente acho que a nossa discussão tá ficando por aqui mas acho que a gente pode ir agora pro nosso disco de ouro bora lá bora quem quer começar a nossa convidada começar com alguma indicação a indicação é aquela que eu falei né assistam house house quero fazer a propaganda aqui de um livro que saiu agora do forno que é práticas em microbiologia de alimentos né é da da Jaqueline e da Monize são as autoras eu sou uma co-autora né eu tenho a participação em um capítulo e é uma honra pra mim fazer é é propaganda desse desse material porque eu tô eu sou co-autora com grandes nomes da microbiologia de alimentos como a Bernadette Franco e a Land Graphics caramba meu nome tá na mesma página que o delas assim eu acho que sensacional sim eu sei bem como é é próxima indicação vai você Lucas eu quero fazer a indicação de um podcast que eu ajudei a gravar nada a ver com o tema que mas um pouquinho a ver que é eu e um amigo meu o grafiteiro aqui da Zona Sul a gente gravou falando sobre o Covid-19 nas periferias então a gente pediu depoimento de vários e vários projetos de várias periferias tanto de São Paulo Belo Horizonte Rio de Janeiro e pra gente tentar ver o panorama de como as periferias estão reagindo e como pra inspirar projetos de periferia tá bem legal procurem no Spotify o nome do podcast é O Corre é o terceiro episódio dele aí ocorre o nome é Covid-19 nas periferias e comigo de convidado e também queria recomendar o show que o Emicida fez agora ele fez uma live chama hashtag a casa é nóis porque o slogan dele é a rua é nóis né mas aí agora a casa é nóis ele mudou e meu ele fez 8 horas e 20 de show e live tá muito legal tipo eu não terminei ainda tá muito muito maneiro então vão lá na live do Emicida a casa é nóis é isso quer falar Ingrid? ah não já que a gente pode fazer propaganda eu quero fazer outra propaganda também ah vai lá eu tenho um projeto de extensão chamado Prolac com os alunos do curso de nutrição a gente promove iniciativas educativas né pra adoção de boas práticas de higiene pra manipuladores de alimento então são várias iniciativas que vai desde curso de boas práticas a cartilhas a mídias sociais então a gente tá aí com um projeto pro enfrentamento do covid aqui no nosso município né levando palestras pra treinar os manipuladores de alimento aí a adoção dessas práticas higiênicas pra ajudar e a enfrentar né e a minimizar a transmissão do vírus hashtag Prolac tudo junto legal Bala eu vou indicar duas playlists eu sou esse tipo de pessoa que não consegue trabalhar ou estudar ouvindo música com letra eu preciso sempre de uma música barulhinho de fundo sabe e uma das playlists é de um jogo que o jogo ele literalmente ele tem me salvado durante a quarentena a gente eu tô jogando Animal Crossing você vai construindo uma ilha assim e aí tudo nessa ilha é customizável desde a a sua aparência os seus vizinhos as casas meio tudo assim então se você curte essa parte dos jogos que é de customização você vai gostar desse jogo mas ele é ele é isso é um jogo e ele não é assim tipo não passa fase você não você não vence ninguém você não briga com ninguém é tipo por isso que assim pra mim pra quarentena tá sendo muito bom o jogo ele tem uma trilha sonora que é muito calminha assim então eu gosto de usar a playlist do jogo pra estudar pra trabalhar pra qualquer coisa assim e a outra playlist é uma playlist de eu não sei se é um grupo que se chama Café Music ou se é uma pessoa não sei eles tocam músicas de filmes do estúdio Ghibli em estilo jazz e bossa nova então é muito gostosinho também vou deixar as duas linkadas aqui pra gente legal eu tenho duas recomendações uma é o aplicativo Voz das Comunidades se você já recebia as notificações pelo WhatsApp e agora eles lançaram um aplicativo que saiu acho que segunda-feira então o aplicativo tá novinho e aí você consegue ter todas as notícias sobre o que tá acontecendo nas comunidades do Brasil assim com relação ao Covid-19 então só baixar ou dá pra você entrar no site tipo vozdascomunidades.com.br barra app app e aí você tem mais informações sobre as notícias que vão estar no app e sobre o próprio app a outra é o site Observatório Covid-19 Brasil que ele tá sendo organizado por vários pesquisadores tem gente de São Paulo tem gente da Unicamp de Campinas da Califórnia mas em geral são todos brasileiros estão todos trabalhando com modelagem pra entender melhor como funciona como tá funcionando a disseminação da doença no Brasil então o site é covid19br.github que é g-i-i-p-h-u-b ponto i-o e aí você tem tudo isso dá pra você fazer simulação lá dá pra você brincar um pouquinho se informar então acho que é uma boa uma boa fonte de informação nessa época aí show então é isso gente muito obrigado por ter ouvido até aqui agora muito obrigada Lucas muito obrigada Bala por terem participado e muitíssimo obrigada Ingrid por ter aceitado nosso convite por ter topado essa discussão e por ter se empenhado tanto na preparação da conversa e desde sei lá desde o primeiro momento que eu falei com você até agora que todo o nosso sacrifício pra gravar e tudo isso foi ótimo adorei te conhecer foi foi muito boa a conversa muito obrigada mesmo aprendi demais acho que todo mundo aqui também Alô Ciência eu agradeço a vocês parabéns pela iniciativa a gente precisa de mais jovens assim engajados com coragem boa vontade né e é um motivo de muito orgulho ver brasileirinhos assim como vocês tocando esse projeto lindo maravilhoso tá bom pode contar comigo quando vocês quiserem pra falar de assuntos catastróficos pra falar assuntos mais leves também tá bom e aí sempre precisarem da gente a gente tá por aí tá bom ótimo muito obrigada muito obrigada mesmo foi ótimo ter vocês por aqui hoje e é isso até a próxima ou quando tivermos mais vídeos tchau